Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza Que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Uma incrível visão Com novos rumos pra seguir Aqui eu vou viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Um mundo ideal Um mundo ideal Obrigado.